E aí meus queridos, aqui é Rafa Camar de Guerreiros Não Mostram Seu Coração Enquanto Machado Não O Revela. Fala galera, aqui é o Mion e que Odin tenha piedade dos meus inimigos, pois eu não tenho. Aqui é o Samuel e perdoem meus amigos, não pelo que eu fiz, mas pelo que estou prestes a fazer nesse episódio. Começando mais um Geeks Leve de número 11, é isso aí, hoje nós vamos falar sobre a série Vikings. Essa série fantástica que com certeza está no meu top séries de todos os tempos. E é uma série que é um prato cheio para todos os amantes aí de cultura medieval, de cultura nórdica. Se você gosta de grandes guerras, de grandes cenas de combate, essa é a série certa para você, porque Vikings é muito bom. Mas antes galera, no momento que esse cast vai ao ar, já passou o Dia das Mães, o Dia das Mães foi no domingo passado. Mas gostaria de deixar aqui homenagem ao Geeks Leve para todas as mamães do Brasil. Pois é galera, esse episódio foi gravado no Dia das Mães, então a gente tem que deixar aqui nosso recadinho para as queridas pessoas especiais que nos deram a vida. Para as queridas pessoas que nos acordam de manhã fazendo aquela barulhinha, nas sete horas da manhã, naquele domingo que você está de folga. E aí tipo assim, alumei o que não se importa se você quer dormir ou não. Mas enfim, essas pessoas que nos amam, que fazem nosso almoço, faziam, cuidam da gente quando a gente está doente. Como diria o Fael, que coletam o nosso exame de fezes quando a gente é criança. Que prevém o clima e o tempo como ninguém, né Samuel? Se sua mãe fala, leva o guarda-chuva que vai chover, ou leva a blusa que vai fazer frio, vai chover ou vai fazer frio, né? Pode estar só o que for. Se sua mãe falou para você levar o casaco e levar o guarda-chuva, leva! Senão você vai se foder muito, vai chover, vai vir uma nuvem lá do Polo Norte para fazer a chuva na sua região. Vai vir aquele frio do Ártico, mas leva, sigam suas mães. As mães ganham essa habilidade de prever o tempo quando elas se tornam mães? Ou será que é simplesmente uma coincidência que nem esse pessoal que tem alguma coisa no joelho e o joelho começa a doer quando vai trocar o clima? Na verdade, cara, assim como uma pessoa que tem um problema no joelho, que consegue prever o clima também, as mães, elas adquirem esse poder no momento em que se tornam mães. Assim como as pessoas que tem problema no joelho adquirem esse poder quando machucam o joelho ou coisas do tipo. Eu também acho, Samuel, igual quando um cego, por exemplo, ele ouve melhor, consegue sentir as coisas melhor, porque ele tem essa deficiência que faz ele desenvolver os outros sentidos. Ah, mãe, quando tem a gente que tem essa deficiência que somos nós, ela tem que ter alguma vantagem, né? É, eu acho que nós somos a deficiência na vida das mães. Mas enfim, fica aqui a nossa homenagem a todas as mamães do Brasil. É claro que a gente brinca, mas nós amamos vocês, mãe e mães do Mignon também, mãe do Samuel. Queremos dedicar aí esse precast a vocês que tanto fazem por nós. Eu lembro que quando eu comecei a assistir Vikings, ela ainda era uma série do History Channel, e por ser do History, a galera tinha meio que um preconceito, achava que era mais uma alienígenas do passado, ou ia ser meio que um documentário sobre os Vikings, mas de fato a série não era. Era uma série muito fantástica, muito bem produzida, com grandes batalhas e muito bem feita. E com o tempo foi se popularizando, e hoje no Brasil já tem uma infinidade de pessoas que assistem e também são fãs. Nada contra, porque eu acho que todo mundo devia assistir mesmo, porque a série é muito boa. Hoje já tem na Netflix até a quarta temporada, mas a quarta temporada só tem a primeira metade. Em breve, acredito eu, que vai ter a segunda metade dela também. Então vá assistir Vikings, que é muito bom. É um boa que nem parece série do History, cara. Esse aqui é o tipo, a melhor definição de quão boa ela é. Diferentemente da nossa série de filmes clássicos, onde a gente percorre toda a história do filme com spoilers, aqui, como a série já tem quatro temporadas, primeiro a gente vai dar uma introdução sobre o que é a série, o contexto histórico que ela passa, vamos contar sobre alguns personagens, e aí sim nós vamos percorrer temporada por temporada. Então se você só assistiu a primeira temporada, se você só assistiu a segunda ou a terceira e não assistiu a quarta, isso a gente vai fazer esse compilado por temporadas, mas também vamos ter nossa introdução. Então não se preocupe em continuar com a gente nesse cast, que assim que a gente começar as temporadas que você não assistiu, aí possivelmente você pode ouvir um spoiler. Tudo bem? Então do que se trata Vikings? A série gira em torno de Ragnar Lothbrok, que é um nórdico agricultor, e que belo dia ele estava lá na sua fazenda, e decide que aquele mundinho pacato de plantio e colheita não era mais pra ele, e decide se aventurar aí para as terras do oeste da Escandinávia, que é a região que representa a Noruega, a Suécia e a Dinamarca atualmente. A série apresenta a gente que ele é um cara visionário, ele tem uma nova forma de navegar, e embora ele seja um lavrador, e tem essa ideia de conquistar novas terras para o seu povo cultivar e viver feliz, como um viking, ele tem aquele desejo de lutar. E a série mostra pra gente isso desde cedo, que o viking ele não teme a morte, o viking ele é destemido, às vezes pela visão cristã da época, o viking era meio que visto até meio de uma forma bestial, da forma que eles lutavam destemidos, sem medo da morte, até porque na cultura deles, morrer em batalha era uma grande dádiva, que eles iriam para o Vahala, que é como se fosse o paraíso somente daqueles que iam para a guerra, o paraíso dos guerreiros, onde eles iam beber, dançar, lutar junto aos deuses, e aproveitar esse mundo até a eternidade. E principalmente fornicar. Também. Então a série conta com bastante aspectos históricos da Idade Média, é bem legal isso, eu sou fã de qualquer coisa que contém a Idade Média, mostra os costumes ali que se tinha naquela época, como era cultura, os aspectos religiosos, principalmente como era ali a mitologia nórdica. A série, ela não se bauta no totalmente, ela não é totalmente pé no chão, só se baseando na história. A gente tem um pouco de misticismo, um pouco dessa ideia mitológica dos deuses também, então ela é meio que mescla bem, tanto o dia a dia corriqueiro, quanto esse lado místico dos deuses e da religião pagã, que os vikings tinham e veneravam. Principalmente até o Ragnar, no contexto da série, acredita-se que ele pode ser um descendente direto de Odin. Na verdade, Farel, ele mesmo se considera um descendente de Odin, ele mesmo que afirma que seria um descendente de Odin, cara. É, e tudo isso em contrapartida com a visão cristã, que era o povo que estavam ao oeste da terra da Escandinávia ali, que futuramente os vikings iriam encontrar, iriam guerrear no decorrer do contexto histórico, e também no decorrer do contexto da série. Então a série conta com batalhas de grandes produções cinematográficas, sim, cenários irlandeses, e uma fotografia linda, que fizeram que a série ganhasse vários prêmios aí, de efeitos visuais e sonoros canadenses, já que a série foi produzida pelo History do Canadá, que é uma curiosidade até legal aí pros ouvintes. Cara, essa série, na primeira parede de escudos, cara, essa série já me ganhou, que não é qualquer série que você vê com estratégias mesmo, de batalhas, de como funcionava. Tipo assim, na maioria dos filmes e séries e coisas do tipo, sobre época medieval, sobre batalhas de exércitos e coisas do tipo, você não consegue ver uma estratégia. Você acha que, tipo assim, vai todo mundo lá um contra o outro só pra morrer mesmo, mas tinha toda uma organização por trás disso. Pessoal não ia lá só pra morrer, eles iam pra ganhar, pô. Inclusive, eu fui um dos que defendia veemente isso quando eu vi a primeira temporada de Vikings, que já tinha várias guerras e essas estratégias, em contrapartida ao Game of Thrones, que até o momento, na primeira, segunda e terceira temporada de Vikings, o Game of Thrones nunca tinha tido uma guerra. Era sempre algo, tipo assim, ó, vamos começar a guerra, e acabava. Até ter a batalha dos bastardos depois, que aí sim foi uma grande guerra, mas eu ainda prefiro as guerras apresentadas no Vikings. Então, até como forma de informação pra aqueles que já conhecem a série, ou também pra os amantes da época medieval, ou também aqueles que não vão ver a série, mas também estão interessados e querem saber mais, vamos dar uma pincelada de qual é o contexto histórico, a série se passa, até fica mais legal quando você entende que a série tem relação direta com a história, apesar de ser uma série romantizada. Então, vamos dar um pequeno resumo aqui, de qual foi o contexto histórico da época em que Vikings se passa. Costuma ser apontado aí, como uma das causas, pra gente ter essa era dos Vikings, de o porquê deles saírem explorando tanto, e colonizando tantos lugares, é que a população da Escandinávia estava aumentando consideravelmente. Se você for ver lá no... até no mapa hoje em dia, a Escandinávia não é tão grande, a região da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, é um terreno que não tão grande, não tão fértil também para o plantio, faz muito frio, então a terra estava ficando insuficiente pra população se alimentar. Em contrapartida, os Vikings, eles estavam se desenvolvendo tecnologicamente. Como é uma região ali, que é toda circundada por mares, eles sempre estavam desenvolvendo os seus barcos, e os barcos dos Vikings, assim, estavam crescendo de uma forma absurda, como se essa tecnologia atual está se desenvolvendo. Então, a gente tem esse... por um lado, a terra está insuficiente, por outro lado, eu permiti que a minha população navegue de uma forma melhor, foi o que possibilitou os nórdicos a começarem a expandir e se aventurar aí por outras regiões do globo. A maior parte da população escandinava, então, era constituída pelos camponeses, que tinham uma vida mais pacata ali, dedicavam à agricultura, à silvicultura, a caçar, e a pescar. Os Vikings que a gente fala, e tanto vê em vários filmes, em quadrinhos, e até em games agora, com For Honor, por exemplo, eles eram uma pequena parcela desse povo nórdico, e essa parcela, sim, é que participava da guerra naval, da pirataria, do comércio marítimo, de fato. Isso já é um ponto um pouco diferente na série, porque a gente vê na série que qualquer tiozinho lá da série sabe lutar pra caralho de machado, escudo, e tem habilidades, né? É, inclusive tem até um cara de uma das primeiras temporadas, que dá mó dó dele, que é um cara que, ele já é idoso já, mas... Morreu. É, exatamente, ele não morreu em batalha, e todos os amigos dele, que costumavam lutar com ele, já tinham morrido, né? Então, ele foi pra última batalha dele, e fez força pra tentar morrer, pra finalmente ele conseguir ir pra Valhalla. É, exatamente. E como que eram, então, as famílias, e a hierarquia ali, daquele povo? Normalmente, as famílias eram compostas por um homem, e uma mulher, e entre um a três filhos, mas também ocorria a poligamia. Tinha alguns homens, principalmente os que tinham mais condição, que tinham duas ou três esposas, ou até várias outras amantes, isso é muito evidente na série também, e eles não tinham muito esse contexto de posse. Se, se o homem tivesse vontade de estar na cama com outra mulher, e a mulher desse homem era ok com isso, tudo bem, pode ir lá. Ou eles tinham muito esse conceito da poligamia, do compartilhamento, por assim dizer, entre as relações sexuais que eles tinham, né? Eles eram solidários, cara. Mas apesar da gente ter, então, essa questão dos homens, poder ter várias mulheres e tudo mais, as mulheres, é legal ver isso no contexto histórico, elas tinham liberdades e direitos também. Por exemplo, elas podiam carregar armas, elas poderiam participar das invasões e das guerras, elas podiam pedir divórcio, se elas não estavam satisfeitas com o marido, ou se o marido queria estar na cama com outra, mas ela não aceitava. E normalmente eram elas que controlavam as finanças da família. Assim como a violência contra qualquer mulher da época ali, era proibida e podia levar até um membro ali da comunidade a ser morto. É, exatamente. Nesse quesito igualdade dos sexos, os vikings eram muito mais evoluídos do que, digamos, quase ontem, né? É, exatamente. Porque, por outro lado, em paralelo com o povo nórdico, a gente tinha o povo saxão, que era o povo germânico, que se expandiu por toda a Europa ocidental, principalmente, o cristianismo é muito baseado no patriarcado, né? Que o homem tem todo o direito e a mulher não. É legal ver isso na cultura viking aqui. Então, a linguagem deles era o nórdico antigo, e antes da chegada do cristianismo na terra da Escandinava, eles adoravam os deuses ases. Quais são esses deuses ases? Os deuses ases são os deuses que permeiam ali o reino de Midgard. Quem já viu, por exemplo, o Tawaraí, é um deles, o Loki é outro, Odin, é... E vários outros deuses aí da mitologia nórdica, que muita gente, às vezes, confunde com a mitologia grega, mas é outro panteão, por assim dizer. E eles tinham várias histórias interessantes, e é bem um pouco parecida, eu acho, até fazendo um paralelo com a cultura indígena. Eles tinham o deus responsável pela guerra, o deus responsável pela colheita, o deus responsável pela fertilidade, que é um pouco parecido com o que a gente via na cultura indígena sul-americana, antes do cristianismo se expandir por aqui também. Ah, na verdade, o interessante dos vikings, era que eles eram um povo tão fissurado em guerra e matança, coisas do tipo, que todos os deuses deles eram exatamente dessa forma. Tipo, tinha a Freya, por exemplo, a deusa da fertilidade, mas também era uma deusa da guerra. E tinha o Thor, que era o deus do trovão, mas também era um deus da guerra. Tinha o Loki, que era o deus da zoeira, digamos assim, mas também era um deus da guerra. Então, todos os deuses eram deuses da guerra, e tinha mais um atributo. Era tipo isso, né, cara? Toda a mitologia gira em torno de guerreiros. Então, em qual contexto se passa a série? Então, a série se passa no início dessa era viking, que teve um dos seus marcos, o Saker, do mosteiro de Lindsfarne, em 793 d.C. Pra quem já viu a série, e isso não é um spoiler eu dizer, esse mosteiro é o mosteiro que eles encontram, o Atheostan, que a gente vai apresentar mais pra frente, logo no início da primeira temporada. Então, esse é de fato um fato histórico que também tá na série. O povo viking, e esse povo guerreiro, ele meio que se seguiram duas frentes. Os vikings do oeste, e os vikings do leste. Os vikings do oeste, eles estavam ali na região da Dinamarca, e do sul da Suécia. Eles fizeram várias incursões, e acabavam por se estabelecerem em diversas partes da Europa. Principalmente na França, nas ilhas britânicas, da região da Inglaterra, e da região do Reino Unido ali. Ao mesmo tempo que os vikings da Noruega, se aventuraram pelo Atlântico. Inclusive, tem estimativas, que os vikings chegaram aqui nas Américas, muito, muito antes que Colombo, e que qualquer outra forma de colonização, que veio da Europa pra cá. Tendo mesmo chegado na América do Norte, onde eles tentaram fixar, porém não tiveram sucesso. Então, as expedições dos vikings do oeste, tinham esse foco de colonizar, e pilhagem. O que que era pilhagem, pra quem não tá acostumado com o termo? Era chegar no território, o que tinha de riqueza ali, eles roubavam e levavam embora. Agora vale lembrar que os vikings, eles não roubavam somente meio que materiais, não. Eles eram meio que traficantes de escravo. Eles sequestravam, de certa forma, né? Eles roubavam pessoas pra vender como capital humano na terra deles. Parte dessas expedições deles, eram em busca desse capital humano. Gerava muito lucro pra eles. É, eles geravam riqueza a partir de tudo que era possível gerar riqueza, né? Esse era um costume muito comum na época ali, medieval e pré-medieval também, onde na guerra, os derrotados eram levados como escravos, né? Agora, enquanto é partida aos vikings do oeste, a gente tem os vikings do leste, que... principalmente os vikings da região da Suécia. Ao contrário da galera do oeste, a galera do leste era mais a galera do comércio. Eles abriam rotas comerciais ligando aos países nórdicos ao oriente. Principalmente nos países bálticos, na região da Rússia hoje, no Mar Negro, no Império Bizantino e também no Califado Islâmico, que é uma coisa que a gente vê que começa a acontecer até na última temporada lançada do vikings, que é na quarta temporada que eles começam a ir mais pra essa região. Porém, o foco das expedições suecas tava mais, então, nessa questão de abrir vias comerciais pra se vender e comprar mercadorias entre os povos. Finalmente, a era dos vikings ficou aproximadamente até o ano de 1050 depois de Cristo e ela acabou se exaurindo, por assim dizer, quando a gente teve o avanço do cristianismo e de toda aquela rota das cruzadas e tudo mais da Europa que tinha essa intenção de levar o cristianismo para os povos considerados impuros ou pagões, inclusive os vikings. Nesse caso dos povos impuros e pagões não era tanto levar o cristianismo, era mais levar a morte. Alguém quem quer ser o rei? Bom, galera, chegando aqui agora a parte onde a gente vai fazer uma pequena introdução dos principais personagens da série só pra dar uma ideia pra vocês de quem é quem, pra quem não acompanha a série poder acompanhar melhor o nosso podcast. Bom, primeiramente a gente tem o Ragnar, né, que é o principal da história que, como o Fael já tinha dito, é um fazendeiro que tinha o sonho de navegar pro oeste e achar terra mesmo sem ter certeza de que havia terra. Por causa desse sonho ele é bastante desafiado e ganha fama, digamos assim. É, temos a Lagarta, né, que é a mulher do Ragnar, ela é a melhor escudeira do povo deles, ela é uma mulher muito forte também que tem o seu papel na série. É, é legal na Lagarta que ela é uma personagem bem forte, ela mostra bem aquele papel da mulher que a gente tá falando, que ela mostra sempre que ela tem os direitos dela, que ela quer se impor, que ela quer ir pra guerra também e não tem aquela visão pacata de uma mulher da era medieval que é totalmente submissa e tem que aceitar toda a ordem que for imposta pra ela. Exatamente, inclusive ela tem a tendência de rejeitar as ordens, né? Bem visto, cara. E ela dá uma surra em qualquer homem daquela série, viu? De como tá. Temos também o Rolo que é o irmão mais velho do Ragnar, ele tá sempre acompanhando o Ragnar nas suas empreitadas, né? Apesar dele ser um pouco frustrado por estar sempre à sombra do irmão e ele também é doido com a Lagarta, então é também um dos motivos dele ser frustrado quanto ao irmão dele e... Bom, logo após o Rolo temos o Bjorn também que é o primogênito do Ragnar, ele é sempre treinado pelo Ragnar e ele tá doido pra ir pra guerra mostrar o seu valor o mais rápido possível mas por enquanto ele continua apenas se mostrando um promissor futuro líder. Temos também o Floki que é o cara que constrói barcos ele é conhecido principalmente por isso e ele é um pouco egoísta nas suas escolhas sempre justificando tudo que ele faz falando que era a vontade dos deuses mas apesar de tudo ele é o melhor amigo que o Ragnar pode pedir ele faz tudo pelo Ragnar ele também era o engenheiro da época digamos assim, né? ele sempre tinha essas ideias mirabolantes um jeito irreverente de ser talvez até um pouco louco inclusive tem um forte poato rolando em torno da série que apesar de nunca ter sido confirmado ele é claramente se a gente fosse comparar a série com a própria mitologia nórdica ele seria o representante do Loki tanto pela semelhança do nome quanto por todas as outras características dele temos também o Etelstan que é o cristão que o Fael comentou agora há pouco que eles acharam lá no mosteiro o Ragnar vai com a cara do Etelstan e ele decide não matar ele porque com a visão visionária que ele tinha ele percebeu que esse único sobrevivente que ele decidiu não matar poderia ser o link que ele precisava para poder se comunicar com os representantes das terras do oeste e ele poderia ser também uma grande vantagem estratégica por ele já conhecer o terreno onde eles ainda iriam explorar então galera a partir de agora a gente vai começar a percorrer cada temporada até a quarta temporada então se você não assistiu a partir de agora pode conter spoilers em ordem cronológica então fique tranquilo que você pode parar de ouvir na temporada que você ainda não assistiu então começando com a temporada 1 nós vamos percorrer de forma breve as quatro temporadas até agora exibidas nessa série fantástica que é Vikings então galera como dito pelo file aí a nossa história ela se passa no começo do século 8 o início das expedições Vikings alguns primeiros capítulos da primeira temporada a gente é apresentado ao guerreiro e fazendeiro Ragnar Lothbrok juntamente com a sua esposa Laguerda e seus filhos então Ragnar ele tinha como anseio explorar as terras do Oeste que era considerado uma loucura e isso colocou ele contra o Earl Haraldson que insistia em mandar os seus guerreiros para continuar saqueando as terras do leste e não do Oeste como ela anseiava o Ragnar é bom a gente deixar claro para o ouvinte que não conhece Vikings como que funcionava a hierarquia deles o Ragnar era simplesmente um camponês mas um homem livre a gente tinha escravos também no contexto como a gente já falou e a civilização Viking ela se organizava por esses Earls que fazendo uma contrapartida com o que a gente conhece do modelo imperial os Earls são como se fossem os condes e esses condes também respondem a um rei que está acima de todos esses Earls entre os Earls e os reis ainda tinha o cargo de Jaros que estava um pouco acima do nível de autoridade do que os Earls eles possuíam mais terras e coisas do tipo sim e o Ragnar ele não gostava dessa ideia de ir para o leste porque o leste era mais ou menos na terra deles mesmo que já era uma terra não muito fértil ele já sabia que não ia ter muitas riquezas lá e a série mostra desde esse início que ele era um cara que ansiava mais ele queria crescer ele estava cansado daquela vidinha pacata dele de agricultor ali né exato isso mesmo e após uma certa dificuldade ele acaba convencendo alguns guerreiros a seguir com ele para o oeste ele consegue que o Flock um amigo dele faça um barco para que ele possa fazer a viagem e coisas do tipo e ele consegue realizar essa primeira viagem mesmo ainda sem autorização do Earl Howardson é e é interessante também que a série mostra uma nova forma de navegação para aquele povo tanto que ninguém levou muita fé nele inclusive o Howardson que era o Earl lá que estava comandando que eles acreditavam que a terra no oeste não existia não tinha como chegar lá é aquilo era eles iam acabar numa missão suicida por assim dizer só que o Ragnar ele defendia que um viajante tinha dado uma nova forma de navegação para ele que usava o sol e não sei se vocês lembram usavam uma espécie de bússola mas que ela ficava boiando em cima da água que através do sol ele sabia para onde estava o norte sul leste oeste que refletia nessa bússola de madeira e assim ele conseguiu uma referência para navegar e ir em região ao oeste onde ele acreditava ter terras muito ricas e muito férteis como era dito meio que quase como uma lenda de um mito entre o povo viking ali na época ele vai em direção ao oeste mesmo sem consentimento explícito do rei Howardson e é lá que ele acaba atacando aquele mosteiro que você citou no início do cast e consegue roubar várias peças sacras lá que eram feitas de ouro e consegue adquirir alguns escravos entre eles onde a gente é apresentado ao monge ateustã que venha a ser um grande personagem no decorrer da série a galera meio que não gosta dessa ideia do Ragnar mesmo trazer como escravo ficar ali tão próximo do ateustã e a série desde cedo começa a mostrar o conflito entre o povo nórdico com a cultura pagã com o povo cristão que estava ao oeste ali na região germânica exato o Ragnar ele traz o ateustã como escravo mas ele acaba se tornando meio que próximo até demais desse escravo e isso acaba não caindo muito bem para ele como viking se aproximar tanto assim de um cristão bem nesse retorno do Ragnar dessa primeira expedição ao oeste o Herr Haraldson ele não consegue meio que ir contra aquilo que estava na frente dele o Ragnar ele tinha feito uma expedição e ele tinha conseguido trazer várias riquezas e aí inclusive como forma de tentar punir o Ragnar esse Earl ele pede para ele escolher tudo que ele tinha trago das terras do oeste que não era pouco que não era pouco era muito ouro muita coisa de valor ele manda ele escolher uma coisa para ele ficar para ele só uma coisa e o Ragnar já com a sua visão além do alcance escolhe o Ettelsen para ser escravo dele e o pessoal chama ele de louco porque dentro de todas as riquezas que ele poderia ter ele escolhe um escravo que não teria valor nenhum mas no final das contas ele acaba se pagando é e desde esse momento também a série já trabalha na ideia da fama que o Ragnar criou porque todo mundo considerava a Inglaterra e a região oeste um mito e o Ragnar chegou lá voltou com muito ouro com promessas de enriquecimento para todo o povo com promessas de novas terras férteis para o plantio e o Hardson meio que começa a ficar já meio puto e meio contrário ao ao Ragnar porque ele sentia até inveja que ele era ele que tinha o poder só que o Ragnar começava já a se tornar mais importante do que ele para o povo ainda na região de Cato que é onde Ragnar Will Howardson Polo Laguerre etc viviam um profeta ele vê o futuro do Howardson e diz que o Ragnar anseia por sua morte ele está procurando a morte do Will aí fica meio que no ar a dúvida contra quem a favor de quem serão os deuses nesse embate meio que fica claro aí que você vai ter um embate entre uma hora é claro que uma hora você vai ter um embate entre Ragnar e o Howardson bem o Ragnar ele consegue voltar com mais riquezas da segunda viagem que ele fez até o Oeste até as terras da Inglaterra mas ele volta já cansado e ferido e ele descobre que o Earl tinha aprisionado o irmão dele que era o Rolo e estava torturando o irmão dele e coisas do tipo então meio que com isso a fazenda do Ragnar é queimada e coisas do tipo e Ragnar ele tem que meio que estudar uma ele tem que botar um ponto final nisso então ele desafia o Howardson para um duelo de vida ou morte e apenas um dos dois sairia vivo desse duelo um duelo de vida ou morte e adivinha quem que saiu vivo quem que é o protagonista da nossa querida série o jovem Ragnar e ele mata o Howardson no duelo e permite que Sig a antiga esposa do Howardson permaneça viva e que atue como serva da família então após matar o Howardson o Ragnar ele se torna o Earl daquela região e isso era uma coisa bem comum naquela hierarquia viking se você matasse um Earl você se tornava um Earl se você se matasse um Jar você se tornava um Jar bem agora o Earl Ragnar ele lidera uma nova invasão até a Inglaterra porém agora ele não vai só com um naviozinho viking agora ele vai com três porém dessa vez ele vai em troca de algo ele não vai em troca de guerra ele vai tentar fazer meio que já uma proposta de paz porque ele no fundo no fundo ele queria terras pro seu povo poder plantar já que as terras da Escandinávia eram meio que inférteis bem porém o rei que comandava aquela região o rei Ele não gostou muito da ideia ele tinha uns planos um pouco diferentes só que na verdade o Earl como um rei muito cristão ele não se via fazendo de forma alguma um acordo com um povo considerado impuro e pagão então ele não quer de forma alguma trocar paz por terras e não compra a ideia do Ragnar não então Ragnar fala se você não quer dar as terras você tem que dar ouro pra gente a gente quer não lembra quantia mas vamos supor cinco baús de ouro não lembro se era isso mas eu acho que era cinco baús mas o Earl meio que propõe um acordo mas ele blefa ele manda lá uns cavalos com uma carroça com os baús vazios tenta nisso pegar o Ragnar de surpresa só que o Ragnar acaba ganhando mesmo assim a guerra e pra não dizimar completamente o povo e a região o Earl de fato paga os cinco baús de ouro para o Ragnar e assim eles voltam para a terra considerados novamente como heróis voltando com muito ouro e muita riqueza para o povo inclusive só um fun fact aquele velhinho que eu falei no início que tava triste porque ele não morria e tal foi nessa batalha que ele conseguiu a morte tão querida dele finalmente ele conseguiu ir pra Barrala bem ainda na primeira temporada a gente após o Ragnar ele voltar dessa batalha contra o rei Eil acontece meio que um cerimonial de sacrifício viking aí você consegue ver toda a mitologia viking sendo expressada todas as cerimônias e coisas do tipo e nesse cerimonial de sacrifício humano é onde o Ragnar ele conhece o rei das terras do norte que era o rei rei Horik e o Horik a princípio agrada muito do Ragnar vira meio que fanzão do Ragnar e ele pede Ragnar pra resolver um conflito de terras que o rei Horik tava tendo com o Jaur Bor É, e é interessante a gente ver nessa cerimônia que eles vão ter que eles vão até sacrificar um humano em virtude das comemorações ali de um certo evento da religião deles que o ateustão ele se sente meio deslocado ele vê toda aquela matança todo aquele sangue toda aquela orgia e bebidas e tudo que o povo viking fazia e ele se sente meio fora daquele mundo até no começo da série tem uma cena que o Ragnar e a Lágrita estão transando e o Ragnar chama o ateustão pra participar se ele queria e o ateustão nega sim mas você vê na cara dele que ele fica totalmente desconfortável e fica mais desconfortável ainda vendo um humano sendo sacrificado para os deuses e o humano sendo entregue a sua própria vontade porque é uma honra gigantesca para aquele povo morrer como sacrifício para os deuses mesmo na cerimônia fora da batalha então ele vê o povo se entregando vê o povo se drogando e ele acha aquilo muito estranho e até pensa em se matar e se livrar daquele mundo mas acaba desistindo dessa ideia e é até legal que o Ragnar começa a ficar com tanta fama que acontece esse evento que o Samuel comentou do rei dos vikings de uma região dos vikings vem ver o Ragnar e quer participar daquelas invasões com ele de tanta fama que o Ragnar já tinha adquirido ele meio que se coloca de igual para igual ao Ragnar e vê no futuro uma grande chance deles se conclamarem maiores ainda com o tempo mediante aos grandes saques que o Ragnar estava promovendo mas eu considero que o rei Horek pedindo o Ragnar para resolver esse conflito com o Jaur Borg ele meio que está testando o Ragnar ele ainda não tem plena confiança no Ragnar aí ele meio que propõe isso para fazer uma forma de teste então com a chegada do rei Horek pedindo ajuda com o Jaur Borg como Samuel já introduziu o Ragnar alia-se ao rei Horek para ir confrontá-lo porém por um outro lado o Jaur Borg ele meio que tenta seduzir o Rolo ele percebe que o Rolo sempre fica a sombra do Ragnar que o Rolo olha para o Ragnar meio com inveja para a Lager também e fala fica do meu lado vem lutar comigo que ele sabia que o Rolo era um grande guerreiro que se a gente ganhar depois eu vou te dar eu vou te dar um cargo de Earl eu vou te dar poder e o Rolo vê naquela oportunidade uma chance dele se tornar alguém aquém da sombra do Ragnar então meio que se forma esse grupo por um lado do Ragnar e o King Horek para o lado do Rolo e o Rolo e o Jaur Borg então a série meio que acaba assim quando os dois vão se confrontar e também com uma cena de uma praga que chega em Categat e acaba dizimando um pouco ali o povo e inclusive mata a filha do Ragnar e a filha da Sig nessa praga anyone who wants to be king a segunda temporada ela já começa muito acelerada e até uma coisa que eu gosto de Vikings porque não tem muito enrolo eles não ficam cozinhando galo para chegar no fim e deixar as coisas legais ou para te prender não Vikings é sempre clima de adrenalina sempre pancadaria e a gente tem sempre grandes cenas independente se é um episódio do começo meio ou fim da série e a segunda temporada e tudo acontece muito rápido só comentar e tudo acontece muito rápido em Vikings se você for olhar as crianças por exemplo você vê um cara bebê um moleque bebê lá no outro episódio o cara já está matando todo mundo numa batalha e coisas do tipo uma série bem dinâmica como posso dizer exatamente esse ponto eu gosto muito da série porque não tem tem lero lero não é aquela série que te entedia que você tem que assistir um milhão de episódios só para ver o final que é o que importa tem série que é igual novela você vê o primeiro e o último e você entende mas como nós estávamos falando então a segunda temporada começa já com uma guerra de um lado Ragnar e o rei Horik e do outro lado Yalborg e o rolo após esse embate o Ragnar como sempre muito perspicaz junto com o exército do rei Horik consegue distrair o Yalborg consegue levar ele para fora de Kattegat para não destruir as coisas lá e eles acabam fazendo uma guerra assim num campo o Ragnar consegue ganhar a batalha porém a gente tem uma ocasião muito especial que é um embate pessoal entre o Ragnar e o rolo né Samuel tudo indica que naquela batalha o rolo ia ganhar cara mas ele simplesmente chega um momento que ele perde a vontade de lutar entende contra o irmão dele então meio que a batalha termina por aí e acontece um diálogo interessante entre o rei Horik o Yalborg e o Ragnar ele faz a mediação do conflito entre o rei Horik e o Yalborg ele afirma que ao invés de eles estarem brigando entre si eles deviam estar invadindo novas terras deviam estar preparando uma grande invasão para o ocidente meio que o rei Horik e o Yalborg combinam com entram em consenso com isso daí e eles se preparam para uma nova invasão ao ocidente só que o Yalborg ele chega a ir para Keitelgat junto com o rei Horik mas na hora do não posso dizer na hora do vamos ver mesmo é o Ragnar ele não deixa o Yalborg ir na invasão parte disso provavelmente por influência do próprio rei Horik o Yalborg acaba ficando em Keitelgat e o rei Horik juntamente com seu exército e o Ragnar juntamente com seu outro exército partem em direção ao Essex novamente é uma grande invasão dessa vez enquanto a partida esse conflito que a gente vê da guerra entre o povo viking depois eles acabam se unindo para um bem comum para assim dizer que era a invasão das terras inglesas a gente é apresentado um novo lado da história o que acontece na primeira temporada quando a gente teve um grande culto para comemorar e para se preparar para irem para a Inglaterra que foi até o momento que o Ragnar conhece o rei Horik na preparação que eles estavam subindo uma colina buscando o templo para pensar as preparações para o culto o Ragnar conhece a princesa Aslag que era uma princesa daquela região onde estava o templo o Ragnar acha ela uma mulher meio exótica meio diferente ela até tinha um poder por assim dizer de ter algumas visões tinha gente que até achava que ela era meio uma feiticeira ou tinha algum tipo de poder e o Ragnar meio que é encantado por essa mulher e acaba tendo relações com ela já na segunda temporada a gente acaba vendo que o Ragnar engravidou a Aslag que ela estava grávida e o Ragnar meio que envolvido ali não sei achando que sempre a grama do vizinho é mais verde acaba decidindo ficar com ela na verdade ele tem a audácia de propor para a Lagertha que eles fossem um trio ficassem o Ragnar e mais as duas mulheres só que a Lagertha como uma mulher muito forte muito independente não quer aquilo então ela pega o Bjorn e vai embora e o Ragnar acaba se casando com a princesa Oslog para ficar com o filho por perto já que a Lagertha não queria então o Ragnar meio que não ligou para ela se você quiser ir embora vai embora na verdade o Bjorn é que escolhe ir com a mãe dele chega o momento desse embate entre a Lagertha e o Ragnar em que o Bjorn tem que escolher com quais os dois que ele vai ficar bem o normal natural seria ficar com o pai dele o cara já era um era um grande guerreiro mas ele acaba preferindo ir com a mãe dele que era a Lagertha inclusive a Lagertha até manda ele ir ficar com o Ragnar mas na hora que ele chega lá no último momento ele decide ir contra a vontade até mesmo da mãe dele e ir ficar com ela já um outro personagem que está sempre envolvido na série e é muito importante para o contexto o Atelstan que na primeira temporada ele é um monge super cristão e super devoto à sua fé à medida que o tempo passa e que a série caminha ele vai cada vez mais se rendendo aos encantos vikings ele acha fascinante a história dos deuses como eles não temem a morte a forma que ele escultua e ele nessa temporada ele se entrega de fato corta o cabelo fica com aquele visual viking e também vai na invasão para a Inglaterra junto com o Ragnar e o rei Horik e a gente vai vir mais para frente que ele é até muito importante essa ida dele ele chega a ganhar até um bracelete viking do Ragnar correto? não correto até o Flo que acha ruim isso e acha um absurdo o Ragnar está meio que batizando ou aceitando por assim dizer como um verdadeiro viking que era o ato de dar o bracelete o Atheostan por ele ser um cristão que o Flo que odiava e achava que aquilo traria desgraça para o povo é isso é meio que uma característica marcante do Flo que né velho ele tinha muito ciúme do Atheostan e usava a questão dos deuses e coisas do tipo tudo bem que ele era intolerante religioso pra caralho tudo bem mas você percebia que não era somente isso já aí você percebia que ele tinha um pouquinho de ciúme porque antes do Atheostan o melhor amigo do Ragnar de certa forma era o próprio Flo então ele meio que vai sendo deixado de lado e isso vai aumentando o ciúme dele em relação ao Atheostan exatamente então uma nova invasão parte lá pra Inglaterra dessa vez eles não vão em direção ao rei Eil que foi quem eles enfrentaram diretamente na primeira temporada eles tem novos caminhos e acabam se deparando com o reino próximo ao reino do Eil que é o reino do rei Echber porém em paralelo agora que todo o exército do Ragnar e do rei Hore que estava lá tomando posse de uma nova terra a gente vê que o Jalborg é meio irritado com toda aquela situação dele ter sido meio que humilhado na guerra e ele ainda tem que ficar em paz com o Ragnar e com o Hore achando que os dois subjulgaram ele e deixaram ele fora daquela honra que seria ir invadir a Inglaterra ele invade e toma conta de Categat então o Ragnar ele obtém sucesso nessa nova invasão ele invade uma pequena vila só que o nome dele já começa a rodar lá também no reino de Wessex todo mundo começa a temer ele inclusive o rei Echbert e o Eil apesar deles terem as suas diferenças por serem reinos diferentes eles acabam se aliando já prevendo que o Ragnar cada vez voltaria com mais força para tomar mais terra e tomar mais posse de ouro e pilhar mais se unem eles acabam formando uma importante aliança que a gente vai ver que vai ser importante também para o futuro então conforme a gente fixar essa aliança eles chegam até mesmo a arranjar um casamento entre os filhos o filho do rei Echbert ou a Ederwulf ele se casa com a filha do rei Eil nisso o Ragnar e o rei Horg voltam para Categat para se preparar para uma nova invasão e angariar mais recursos e mais soldados e talvez dessa vez até levar o Yalborg junto porém quando o Ragnar chega na sua terra ele vê que ela tinha sido tomada dessa forma ele se enfurece e entra naquele modo dele berserker com sangue nos olhos e simplesmente dizima qualquer tipo de defesa que o Borg tinha toma Categat de volta e se eles já tinham receio e já queriam destruir o Yalborg dessa vez eles não o perdoam até nesse momento a gente tinha apresentado uma coisa fantástica da série que é a forma que o Yalborg foi punido né Mion? é cara foi muito interessante um jeito completamente inovador ninguém estava esperando por isso eles fizeram a águia de sangue nele e em que que consiste a águia de sangue? você pega as costelas do cara e abre elas pelas costas e nisso você puxa o pulmão dele e coloca sobre os ombros diz que é muito bonito de se ver né como eles dizem na série apesar de eles não mostrarem muito bem você tem que pausar para ficar olhando mas é também o jeito que eles descrevem de manter a pessoa viva o mais tempo possível enquanto ela sofre o máximo possível né então realmente eles decidiram a pior morte possível para ele e nota a pessoa que sofre esse tipo de tortura ela não pode sequer gritar porque senão ele perde o direito de entrar em Barrala é muito bem lembrado após o Ragnar e o Hork terem desenvolvido esse impasse né eles começam a decidir quanto como seria a próxima grande invasão ao Essex e dessa vez de fato dizimar os reinos que estavam lá o reino do rei Ecbert e o reino do rei Eil eles queriam acabar com aquilo de vez e tomar conta daquela terra porém acaba-se criando um impasse o Ragnar como já se mostrando um líder e um grande líder ele não queria simplesmente chegar lá matar todo mundo pilhar e trazer o que tinha de riqueza ele queria cultivar terras lá e fazer assentamentos para o povo viking se espalhar pelo mundo e ter regiões férteis para plantar e para se desenvolver enquanto partido o rei Hork ele queria apenas invadir queria chegar lá matar, roubar e destruir como já diria o bom ditado viking e tomar conta daquilo tudo nesse momento é criado como sempre um embate entre os vikings a gente vê que os vikings eles eram muito orgulhosos né eles eram difíceis eles concordarem as ideias por assim dizer e estava sempre um querendo o que era do outro então o rei Hork meio que fica ressentido com o Ragnar e começa talvez a cogitar em traí-lo já que o Ragnar estava criando muita fama estava com planos diferentes dele e ele não queria que o Ragnar crescesse tanto em poder a ponta de alcançar ou ultrapassar ele o Floki que era um grande amigo do Ragnar ele também não concordava com essa visão do Ragnar já que ele também odiava aquele povo que iria simplesmente matar e dizimar os cristãos e o povo saxônico assim como o rei Hork começa a seduzir a Sig que era a atual mulher do rolo a meio que pegar informações sobre o Ragnar já que ela era uma mulher próxima e servia o Ragnar e a família dele para talvez achar um momento certo deles conseguirem fazer uma emboscada e acabar com o Ragnar assim que eles voltassem da Inglaterra mesmo com esse princípio de traição partindo da Sig e do Floki o Ragnar ele parte novamente junto com o rei Hork para as terras do rei Ekbert e lá acontece uma grande batalha na série e o rei Ekbert ele chega a ser quase totalmente dizimado porém quando ele estava prestes a ser dizimado ele meio que propõe o acordo que o Ragnar queria desde o início que era meio que dar terras aos vikings para que fossem cultivados em troca de os vikings não atacarem mais as vilas e terras do rei Ekbert e os vikings voltam de certa forma com ar de vitória para o Ketogat de volta a Ketogat a treta começa a ficar maligna porque o rei Hork ele meio que começa a botar em execução os planos dele para trair o Ragnar porém no fim das contas o Ragnar foi mais esperto e a traição do Floki nunca aconteceu e nem da Sig até da Sig que eu jurava que ia trair o Ragnar ela não traiu quem fala na segunda temporada que já sabia é um baita do mentiroso porque não tem como saber cara não tinha como saber eu achei esse Floki é um filho da puta como que esse cara era o melhor amigo do Ragnar como que ele vai trair ele tudo indicava que ela ia trair o Ragnar mas não e meio que com isso o Ragnar ele consegue dar uma reviravolta e no final das contas ele prende o rei Hork e o mata e assim o Ragnar deixa de ser um Error e se torna agora um rei então de fazendeiro ele passou para Error e depois para Rei e a segunda temporada ela acaba de uma forma fantástica que o mostra o Ragnar em cima daquela montanha de gelo refletindo sobre agora ser um rei com uma espada na mão e sabendo que agora a treta ia ficar séria né cara também um ponto que a gente tem nesse momento de reflexão é que o Ragnar ele era muito curioso e queria aprender sobre a cultura inglesa sobre a cultura do povo cristão então o o Atheostan ensinava para ele falava das coisas para ele ensinava orações para ele e eu acho que nesse momento ele coloca um pouco em xeque a sua fé também a série na verdade em todo momento coloca esse dualismo né cara tanto o Atheostan meio que submetendo a religião dos vikings quanto o Ragnar em outra em contrapartida indo um pouco para o lado do cristianismo velho bem a terceira temporada ela começa com o Ragnar procurando novos aliados para ir novamente em direção ao Essex uma forte error que ele consegue como aliada é a Laguerreta sim essa mesmo a ex-mulher dele cara aconteceu que depois que ela largou o Ragnar ela acabou se tornando esposa de um outro Error acabou matando ele e coisas de viking sabe aquelas coisas que sempre acontecem de boa todo mundo matando todo mundo para tomar o poder nem foi isso na verdade o Error que era marido da Laguerreta ele era um canalha ele vivia batendo nela de certa forma ele quebrou ele humilhava ela bastante exato ele humilhava ela então meio que ela acaba matando ele e virando a nova Rue e do nada ela aparece em Caito oferecendo ajuda ao Ragnar para ir novamente em direção ao Essex mas agora eles vão em direção ao Essex não no intuito mais de invadir guerrear eles vão no intuito de levar pessoas para poder plantar lá e coisas do tipo o Hane Ekberg dessa vez ele recebe os vikings de uma forma mais amistosa ele já propõe de novo a questão das terras ele chega a ceder parte das terras para que os vikings possam construir seus ascensos porém o Ragnar teria que atuar como de certa forma um aliado em uma batalha de Essex que visaria ajudar a Quentrith a retomar a coroa de Mércia que era meio que um país vizinho ao do rei Ekberg o que estava acontecendo o trono de Mércia tinha sido liberado digamos assim pelo seu antigo dono a Quentrith junto com todos os seus outros familiares estavam disputando esse trono e o Ragnar foi pedido para apoiá-la enquanto o Ragnar foi com seu exército ajudar a Quentrith a pedido também do rei Ekberg o Ateustan e a Laguerta eles ficaram ajudando no assentamento viking foi nesse momento também que o Ateustan virou meio que amigão do rei Ekberg isso é uma coisa meio que curiosa que o Ateustan ele fica tanto amigo do rei Ekberg quanto do Ragnar tanto o Ragnar quanto o rei Ekberg gostam muito dele porque ele é aquela figura que une os dois lados tanto o rei Ekberg queria saber mais sobre o povo viking e o Ateustan era um cara muito inteligente um cara muito sábio quanto a recíproca e o Ragnar querendo conhecer da cultura do povo cristão então o Ateustan era esse cara que era o detentor digamos assim do conhecimento agora convenhamos quem que não gosta do Ateustan também um personagem incrível sinceramente enquanto isso em Ketegat um misterioso meio que visitante aparece na região bem uma noite anterior a esse visitante aparecer tanto assim quanto a Rainha Oslog que agora era a rainha também elas sonham com um visitante e no outro dia esse visitante aparece o nome dele é Harper e de cara você já percebe que o cara tem um carisma incrível porque todo mundo daquela vila ele fica apaixonado pelo cara e uma coisa interessante é que o Ragnar ele tem um filho com a Oslog o Ivar sem ossos e ele vive chorando porque ele tem atrofia nas pernas e esse visitante o Harba ele consegue de uma forma mágica parar o choro do Ivar assim que ele pega o Ivar meio que na mão assim que ele coça o dedo no Ivar o Ivar para de chorar e o menino ficava chorando direto isso meio que pô cativou todo mundo é segundo ele ele tava tomando pra ele mesmo as dores do Ivar tem todo um misticismo em torno desse visitante que a série ela chega a te dar alguns caminhos assim mas você não consegue saber muito bem o que ele é e quem ele é e pra que ele veio mas durante a estadia dele em Ketegar os filhos do Ragnar eles quase morrem congelados em um lago porém a Sig ela vê a cena ela vai e consegue salvar os filhos do Ragnar porém ela perde sua vida em troca disso nota também que eles quase morreram e a Sig teve que se sacrificar por eles enquanto a Oslog dormia com o Harvard né de volta ao Essex o rei Ekbert ele tava sofrendo inúmeras críticas dos nobres do reino dele essas críticas subiram ainda mais depois que a galera viu a Lagertha fazendo um ritual dedicado à Freia pra como posso dizer um ritual pra abençoar as colheres só que esse ritual ele envolvia você matar um bode e sair espalhando sangue pela terra imagina você na Idade Média chega um povo estranho perto das suas terras ameaça vai cultivar aquelas terras mas mata um bode e fica espalhando sangue pela terra falando que vai abençoar em nome de um outro deus então isso meio que aumenta ainda mais a ira dos nobres daquela região o Ragnar ele consegue ele juntamente com o exército do rei Ekbert eles conseguem a vitória pra agora Hagen Quentrick e ele volta a Ketogat deixando pra trás o assentuamento viking de boa todo mundo retorna é o rei Ekbert faz o convite pra o Atostan ficar voltar ficar com o seu povo o povo inglês o povo cristão porém ele prefere ir embora com o Ragnar que deixa o rei Ekbert chupando o dedo nesse caso você nota que de novo o Atostan ele fica confuso com relação às suas crenças de novo ele acaba voltando um pouco pro cristianismo nessa fase e você percebe que ele tá tão confuso quando a gente ficou quando viu a situação sabe bem o Ragnar ele deixou o assentamento viking em paz em Wessex porém após ele voltar a Ketogat após um certo tempo ele recebe um viking ferido que estava naquele assentamento que ele tinha deixado em Wessex esse viking ele disse que o assentamento tinha sido completamente destruído cara aí que você meio que pega uma questão difícil o que que o Ragnar faz? ele espalha notícia pra todo mundo? ele dá um jeito de logo vingar todo mundo? não ele simplesmente mata aquele que seria o último sobrevivente do assentamento isso é meio que uma coisa que não sei deixou a gente com um pouco o pé atrás pô cadê aquele Ragnar gente boa que salvava as pessoas? ele meio que tem esse lado um pouco mais como posso dizer tem que atuar com um rei agora é mas aí a gente vê que foi a atitude mais inteligente que ele podia tomar né Samuel porque como um rei agora ele precisava que as pessoas acreditassem nele mais do que nunca e como é que ele ia pedir pro povo acreditar nele sendo que a coisa que ele tentou que era a maior promessa dele digamos assim deu tão errado né ninguém nunca mais ia querer ficar para as acomodações mas se ele queria confiança eu vejo um contraponto que se ele queria confiança do povo uma hora essa notícia ia se revelar né uma hora ele alguém ia voltar lá com ele e meio que ele perderia a confiança por ter ocultado essa verdade né mas meio que contrariando a decisão de vingança e coisas do tipo o Ragnar ele anuncia pro povo de Kedgat a sua mais nova ambição que é invadir Paris Paris era uma cidade que tinha deixado ele muito como posso dizer curioso a respeito sobre o próprio protestão que comentou com o Ragnar sobre essa cidade falou sobre as riquezas e coisas do tipo e isso deixou ele interessado e assim ele decidiu que a nova invasão seria em Paris bem o Ragnar anuncia pra todo mundo a nova invasão em Paris e o Floki ele interpreta que um sacrifício deve ser feito pra que a invasão em Paris ocorra com sucesso que é meio que um costume comum no mundo viking enquanto você vai fazer uma grande invasão você faz um sacrifício e pra isso ele acaba matando um nosso querido o monge aquele que todo mundo era fã aquele personagem querido por todos que é o ateustão ele junto útil ao agradável porque ele queria se livrar dele de qualquer forma por causa dos ciúmes absurdos que ele sentia pelo ateustão e o Ragnar e ainda garante a vitória na batalha deles mas tipo eu discordo de você em parte eu acho que tudo foi desculpa que o Floki realmente ele odiava o ateustão ele tinha inveja dele e a questão do sacrifício acho que foi sinceramente apenas uma desculpa e a cena da morte do ateustão realmente foi trágica e você percebe que a morte do ateustão ela simplesmente quebra o Ragnar e o ateustão era amado de certa forma pro Ragnar e aquela cena do Ragnar enterrando o corpo do ateustão longe de Ketegat fazendo um servonial meio que cristão mesmo pro enterro do ateustão na verdade não era nem tão pra ser longe de Ketegat era pra ser o mais alto possível pra ser o mais perto do deus do ateustão possível exato ele chega a ser citado na série mas enfim aquela cena de cortar o coração a primeira invasão em Paris ela acontece sem muitas dificuldades porque a cidade ela não tava preparada pra tamanha brutalidade e ousadia dos vikings eles conseguem facilmente penetrar as defesas de Paris e saquear porém eles armam um acampamento próximo a Paris e quando eles vão pra uma segunda investida na cidade o imperador Charles ele simplesmente lacrou a cidade e tinha armadilhas preparadas e os vikings eles simplesmente não conseguem penetrar o cerco de Paris e nesse segundo ataque o Wagner ele chega a ser ferido na primeira tentativa do segundo ataque e subitamente no meio da série assim o Wagner ele envia um pedido ao governador de Paris pra ser batizado cara e o governante ele como cristão ele meio que não pode negar esse pedido até o próprio clero de Paris ele não permite que o imperador Charles recuse esse pedido e o batismo do Wagner acontece mesmo algumas reações insavoráveis de parte do exército do Wagner bem aí acontecem os momentos mais tristes da série cara o Wagner ele morre pois é galera ele morre e como ele agora era um cristão por conta do batismo o funeral dele segue até a catedral de Paris que bem ele era um cristão o Wagner ele pede pra receber um funeral cristão pra encontrar o ateustano o imperador Charles ele não nega esse pedido e ele permite com que o funeral aconteça na catedral e o funeral do Wagner ele segue até a catedral de Paris bem mas é aí que acontece o maior plot twist da temporada cara na verdade o Wagner ele não morreu é vai arrisco dizer que é o maior plot twist da série o Wagner ele não morreu tudo isso era um plano dele pra invadir as entranhas de Paris foi exatamente um cavalo de trói de certa forma e meio que assim o Wagner ele consegue sucesso no saque a Paris e ele volta vitorioso a Kate o Gato porém Rolo e mais alguns vikings ficam em um acampamento próximo a Paris ainda é e nisso o Wagner e a maioria dos outros vikings decidem ir embora o Rolo fica pra trás junto com alguns outros pra fazer lá as acomodações vikings mas nisso o imperador Charms ele manda uma proposta pro Rolo também realizando uma visão do vidente que seria que uma princesa de Paris iria se casar com o urso no caso o urso era ele e ele recebe essa proposta da mão da filha do imperador e ele a aceita e assim acaba a terceira temporada mesmo o Rolo ainda acompanhando o Ragnar ele ainda tinha aquele sentimento desde a primeira temporada que ele era a sombra do Ragnar e ele tava limitado ao sucesso do Ragnar e ele queria ser mais ele queria ser mais que o irmão ele cobiçava o que o irmão tinha e viu nesse momento uma oportunidade pra ele ser alguém Nisso a gente começa a quarta temporada e a quarta temporada ela é mais longa que as outras tanto que ela foi dividida em duas partes e exibida em períodos diferentes no ano então a gente pode quase dizer que são duas temporadas em uma apesar do Ragnar não ter morrido todo nesse embate que eles tiveram e nessa emboscada que eles armaram pra invadir a França ele fica muito ferido de fato e volta pra cá Tegati fica de cama quase inconsciente um bom tempo e desacordado o Bjorn meio que toma conta ali das coisas enquanto o pai dele tá de cama passando mal e imediatamente ordena que o Flo que seja preso pelo assassinato do Atelstan que foi um dos grandes responsáveis por eles terem feito todas aquelas invasões já que ele tinha conhecimento da região conhecimento da língua e era muito útil pra eles e o Flo que fica meio puto fica meio indignado mas acaba sendo preso já lá na França o rolo que tinha ficado pra trás ele meio que se rende aos encantos de Paris e todas as promessas que eram feitas pra ele tanto que o Imperador Charles começa a dar poderes pra ele dá um pequeno exército e pede ajuda dele pra ajudar a defender todo o reino contra a próxima invasão viking que viria então ele começa a ter o poder que ele tanto almejava e ele acaba traindo os amigos dele que ficaram naquele pequeno assentamento na França e destrói e simplesmente mata todos eles provando a sua lealdade ao Imperador Charles e ao povo da França e talvez até ao próprio cristianismo então ele ganha mais confiança daquele povo apesar daquilo tudo e do Floki ter matado o Atos não ter sido preso antes dele ser preso ele tinha feito umas certas runas lá pra ajudar na recuperação do Ragnar e o Ragnar melhora quando o Ragnar acorda ele fica meio puto com o que o Bjorn tinha feito ele gostava muito do Floki só que agora como rei ele não podia voltar pra trás se o Bjorn tinha prendido e feito aquilo com o Floki ele sabia que ele ia acabar tendo que matar o Floki porque senão todo mundo ia ver ele como um rei frouxo e um rei que não cumpre com a sua palavra pois é Fael como diria o Antônio Fagundes na novela da Globo a palavra de rei não volta atrás nisso o Bjorn ele se senta meio ultrajado pelo seu pai que ele se sente que o Ragnar não dá o verdadeiro valor que ele tinha já que ele era um grande guerreiro ele sempre estava ganhando as batalhas junto ao seu pai e mesmo assim o Ragnar tratava ele como um moleque e ele decide abandonar Categat e se isolar em uma floresta vivendo ali naquele ambiente hostil pra provar pro pai dele que ele podia e que ele realmente era um grande guerreiro uma grande pessoa e pra provar pra si mesmo também você percebia que o Bjorn era um pouco inseguro ele sempre vivia meio que embaixo das asas do Ragnar então ele meio que sentia necessidade de provar pra si mesmo também o quão forte que ele era então ele queria meio que foi uma busca tanto pra impressionar o pai quanto pra impressionar a si mesmo nisso como muito comumente acontecia lá em Categat no mundo viking a fama do Ragnar tava ultrapassando todas as barreiras ali da Escandinávia e nisso aparece em Categat um novo rei o rei Harald e seu irmão Halfdran que também era um rei viking e que queriam ir pra França junto com o Ragnar já que eles sabiam da fama e já tinham aquela promessa de também enriquecer junto com o Ragnar e se aventurar e ganhar fama também e serem bem vistos por todo o mundo viking junto com a fama e junto com as invasões do Ragnar o Ragnar pra manter a sua palavra ele tortura muito o Floki o Floki fica preso o Floki sofre uma tortura que foi a mesma que na mitologia o Loki sofre também o que vendecia mais aquele similaridade que a gente disse também na primeira temporada e o Ragnar tava quase decidido a matar o Floki só que chega em determinado momento da série que o Floki perde aquilo que ele mais amava que era a sua filhinha que ele tinha junto com a sua mulher Helga e o Ragnar meio que considera aquilo já tortura demais ele sabia que aquilo a filha era o bem mais precioso que o Floki tinha que ele era muito apegado ele sentia a dor do Floki e acaba o perdoando e o soltando porém o Floki mesmo assim se mostra meio ingrato ele não concorda muito com o Ragnar ter achado ruim dele matar o Atelsan que era um cristão e acaba se aproximando mais desse novo rei que chega em Categat que é o rei Harald porque ele era também meio parecido com o Floki nessa questão de amar os deuses acima de todas as coisas e de odiar cristões já a gente vê por outro lado um reino que estava meio fora da série por assim dizer que era o reino de Wessex a influência do rei Ecbert vai aumentando cada vez mais ele consegue trair a princesa Quentrith que ele tinha ajudado outrora e toma o território dela ele se torna o rei mais poderoso com mais recursos e isso cria atrito até com o antigo aliado dele o rei Eil porque como ele estava querendo expandir tantos seus territórios ele dá a entender que um dia ou outro ele poderia ir contra o rei Eil também e tomar conta daquele território que era território dele então a gente vê que ele estava expandindo as suas fronteiras tinha traído o Ragnar destruindo o assentamento e ele era um cara muito similar com o Ragnar nesse ponto ele tinha a ambição de ser alguém grande de ser alguém histórico nisso o povo viking se prepara junta de novo um grande exército já agora com a ajuda do rei Harald que tinha chegado lá com uma grande embarcação com diversos soldados que poderiam ajudar na invasão da França porém assim que eles vão e vão chegar na França eles tinham que passar por um grande canal que ligava a entrada da França ao mar só que o Rolo conhecendo o povo viking sabendo que eles viriam de barco por aquela trilha ele tinha preparado dois fortes e uma corrente submarina escondida entre esses dois fortes preparados para impedir os barcos de passarem por aqueles fortes então o Rolo é bem sucedido consegue impedir o povo viking de entrar lá consegue derrotar vários soldados do Ragnar e matar vários soldados do Ragnar e isso deixa o Ragnar muito irado muito puto porque além de descobrir a traição do Rolo ele tinha sido derrotado pelo seu irmão que pra ele era uma coisa assim inimaginável e impensável ele não conseguia aceitar aquilo de forma nenhuma o Ragnar pede moral os vikings são muito 880 enquanto o Ragnar tava ganhando ele era o cara mais foda e na primeira derrota dele todo mundo começa a questionar a liderança do Ragnar achando que a era de ouro do Ragnar tinha acabado porém o Ragnar ele era sempre inteligente sempre visionário e tava à frente ao seu tempo e ele vê uma forma de ultrapassar essas barreiras né galera pois é né Fael no momento que eles estavam indo embora tava todo mundo nos seus barcos já o Ragnar tá viajando olhando pro céu e aí ele percebe que ele poderia resolver esse problema né de uma forma muito genial mais uma vez ele conta com seu amigo Flock que era um engenheiro extremamente bom e eles sobem os barcos pra cima do barranco né eles eles arrumam um jeito de levantar eles usando usando roldanas e tudo mais e eles já já chegam de novo no próximo ataque por cima do do rio né por onde eles ainda teriam que subir exatamente eu acho essa cena até linda demais eles toda a engenharia que eles montam e se ele não podia ir por mar mas também não dava pra todo mundo ir por terra até chegar lá na entrada da França eles contornaram o morro fazendo tipo uma trilha ou um trilho na verdade de trem com os barcos até conseguir dar a volta na barreira que o rolo tinha criado e descer com o barco rio abaixo de novo e nesse momento o Ragnar está pronto pra combater o rolo em mais uma vez frente a frente agora decidido que ele ia matar o rolo e ia acabar com o povo de Paris então uma nova batalha formada só que o rolo ele novamente foi vitorioso ele foi mais estrategista que o Ragnar ele consegue invadir as plataformas barcos que eles tinham construído para chegar até Paris e o exército do Ragnar se vê obrigado a voltar para Kattegat e para a região deles com o rabo entre as pernas e todos desanimados assim que foi a grande frustração do Ragnar da vida ele nunca tinha sido derrotado tão bruscamente como ele foi nessa invasão a Paris nisso a gente termina a primeira parte da quarta temporada a gente tem um salto temporal e a gente já é apresentado a vila de Kattegat que antes era uma vila e agora se torna um grande centro comercial a Lagertha ela aumenta muito também o pequeno condado que ela dominava como uma Earl ali a gente vê que ela treina novos soldados na verdade soldados mulheres que ela treinava a gente é apresentado aos três filhos do Ragnar fora o Bjorn já crescidos a gente é apresentado ao Ivar que é o sem ossos como a gente falou que ele vai ser um personagem muito importante por decorrer dessa segunda metade e também das próximas temporadas e esse começo da segunda parte da quarta temporada já dá a entender que o Ragnar foi muito afetado por aquela derrota ele se isola ele larga os filhos dele ele larga o posto de rei ele larga Kattegat e simplesmente some e vai embora o Ragnar ele ficou meio que quebrado depois da derrota dele percebe que ele não esperava por aquilo ele meio que perde a moral de toda a Kattegat e isso quebra ele acho que é por isso que ele deu essa desaparecida aí exatamente e a gente e a gente e a gente vê que os filhos do Ragnar estão treinando estão tomando conta do pedaço ali principalmente o Bjorn fazendo quase que o papel que era do pai dele a rainha Oslog simplesmente não está nem aí para nada só bebe e não liga muito para os filhos dela também e de um dia para o outro surpreendendo todo mundo após 10 anos se eu não me engano o Ragnar aparece ele volta porém ninguém mais dá moral para ele porque ele abandonou os filhos dele não dá moral para ele porque ele abandonou a informação que os assentamentos que tinham sido destruídos lá na Inglaterra vaza e todo mundo odeia ele por causa daquilo porque ele tinha traído todo aquele povo e enganado todo mundo então o risco que ele assumiu ele teve que pagar o preço agora e a gente tem duas situações o Ragnar queria chamar os seus filhos e angariar um exército para ir se vingar do rei Echbert por ter destruído seu assentamento e agora meio arrependido de não ter contado porém o Bjorn não concordava muito com ele na última invasão que eles fizeram na França em Paris o Bjorn tinha conseguido um mapa que aparentemente era da região do mar Mediterrâneo e ele queria ser como pai explorador de novas terras e de novos mundos e queria contrariar o seu pai não ir para a Inglaterra e ir para essa região em busca de novas riquezas e de novas terras e de uma de construir a sua própria história nisso o Bjorn ele decide seguir o seu sonho de ir para o mar Mediterrâneo e parte ele o rei Harald que tinha ido junto com eles para Paris o Floki se junta um exército e vão em busca de novas terras novas riquezas para o mar Mediterrâneo enquanto a partida o Ragnar ele decide ir para a Inglaterra mesmo sem o apoio de seus filhos apesar do Ivar querer ir com ele mesmo sendo aleijado e tendo dificuldades mas o Ragnar vê potencial no garoto vê que ele se ira e tem aquela fúria viking que ele seria alguém então é importante ele ir junto com ele porém o Ragnar ele não tem um exército ele não tem soldados então ele meio que pega o pequeno tesourinho que ele tinha acumulado nas suas últimas invasões e tinha enterrado escondido e acaba conseguindo convencer uns mercenários aí com ele que não queriam ir com ele de graça de jeito nenhum e é um exército meio fuleirinho meio uns velhos assim meio só gente que não tinha nada a perder mesmo que acaba indo com ele para a Inglaterra o Ragnar não tinha mais moral nenhuma em Kedgaard com esse pequeno exército de mercenários o Ragnar ruma o Essex novamente porém no meio da viagem eles passam por uma grande tempestade e poucos conseguem sobreviver dessa tempestade aí do nada você vê o Ivar e o Ragnar numa praia com alguns poucos vikings daqueles que já não eram muito bons guerreiros o Ragnar o intuito principal dessa viagem dele ao Essex era conseguir vingança em relação ao rei Ekbert porém os soldados os guerreiros que estavam do lado do Ragnar eles não tinham o menor interesse em sequer auxiliar o Ragnar eles ficavam criticando o Ragnar por terem que ajudar a transportar o Ivar que era o filho aleijado do Ragnar e coisas do tipo os guerreiros do Ragnar chegavam a achar que o Ragnar estava muito suado que tudo estava dando errado quanta tempestade e coisas do tipo chegou um momento que o Ragnar teve que tomar a visão de matar todos os soldados todos aqueles guerreiros que haviam restado com ele ele fez isso meio que como forma de se proteger e proteger o Ivar que pelos outros guerreiros era considerado um peso morto após isso rumo a Ivar e Ragnar rumo a vila onde estava o rei Echbert chegando lá o Ragnar ele é preso meio que óbvio em si pelos soldados o Ivar é tratado de certa forma um pouco mais de forma não posso dizer um pouco mais carinhosa já que ele não apresenta ameaça nenhuma já que ele é aleijado e bem chega um momento que o Ragnar ele vai seiar juntamente ao rei Echbert dentro de uma jaula porém o rei Echbert ele tem um certo respeito pelo Ragnar e ele liberta o Ragnar dessa jaula e os dois começam a simplesmente jantar e beber e conversar sobre a vida o universo mas meio que os dois sabem que os dois entendem que o Ragnar ele nunca mais vai voltar a Catecad isso é meio que um fato só que o próprio rei Echbert ele não teria a imagem de matar o Ragnar de certa forma ele tem um respeito tão grande pelo Ragnar que ele considera o Ragnar como um amigo ele acaba mandando o Ragnar para as mãos do rei Eil porém Samuel antes do Ragnar ser enviado para o rei Eil ele fecha um acordo com o rei Echbert que qual era esse acordo o rei Echbert ia permitir fosse embora para Catecad e que alguém levasse ele de barco até lá e a contrapartida é que ele morreria porém ele diria para o Aivar que para os seus filhos não vir vingar o rei Echbert porque o rei Echbert libertou ele por assim dizer que o culpado na verdade era o rei Eil então o Echbert muito astuto e usado a vingança dos filhos de Ragnar para acabar de vez com o rei Eil e tomar aquele reino para si também né só que para o Aivar a conversa já muda o Ragnar fala para o Aivar que ele seria mandado embora ele iria embora em paz porém ele deveria voltar e acabar com ambos ele deveria acabar com o rei Echbert deveria acabar com o rei Eil para vingar a morte dele que ele seria morto por assim dizer assim o Ragnar segue rumo a sua morte nas mãos do rei Eil e sinceramente acontece uma das cenas mais tristes depois da morte do Ateustan na verdade eu chego aqui para as duas cenas a morte do Ragnar é muito triste também o rei Eil com seus soldados eles chegam a torturar o Ragnar a bater neles e coisas do tipo e em dado momento eles realmente executam o Ragnar a execução ocorre por meio de tipo assim tipo um poço lotado de cobras venenosas e o Ragnar acaba sendo mordido por várias cobras ao mesmo tempo e acaba morrendo provavelmente de uma coisa de uma forma que não deve ter sido muito como posso dizer em dolor mas o legal é que ele não dá nenhum grito ele como bom viking ele não esboça nenhuma reação que possa impedi-lo de ir para Vahala ou coisa do tipo e no momento da morte do Ragnar todos os filhos deles são meio que meio que sabem que ele morreu porque eles tem a visão de um corvo que remete ao Odin não só de um corvo né Samuel o próprio Odin por si só aparece a eles e dá a entender que o Ragnar morreu para os seus filhos então já que eles tem essa visão o Bjorn decide voltar para Categat porque ele deveria era menos importante a invasão no Mediterrâneo apesar dele ter conseguido invadir uma pequena comunidade lá ele tinha que voltar para vingar o seu pai assim como os outros filhos que tinham ficado sabia que o Ragnar tinha morrido lá na Inglaterra e em contrapartida enquanto eles estão voltando tanto o Ivar quanto o Bjorn e o resto do exército a Lagertha decide tomar conta de Categat novamente ela tinha certo rancor da rainha Oslog porque para ela a Oslog tinha acabado com a vida dela que tinha tomado o que era dela que era Categat tomado que era dela que era o homem que ela sempre amou que era o Ragnar então ela vai lá na mesma novela viking mata a rainha Oslog e toma Categat para si e domina toda aquela região nisso o Bjorn volta o Ivar volta se reúnem todos os filhos do Ragnar eles estão tem certo clima de tensão entre o Bjorn e os outros filhos porque a Lagertha tinha matado a rainha Oslog o Bjorn apesar de não ser filho dela ser filho da Lagertha ele entende a situação mas eles conseguem priorizar e focar a sua raiva que era juntar um grande exército para se vingar da morte do Ragnar como o Ragnar era muito famoso e a sua fama se estendia aquela região os filhos deles conseguem engarear o maior exército já feito pelos vikings vem gente de todas as regiões não só da região da Noruega vem gente da Dinamarca vem gente da Suécia e o povo viking junta o maior exército já feito por aquele povo então nem precisa dizer o que eles fizeram eles voltam para a Inglaterra e dizima de vez o reino do Eyal e dizima de vez o reino do Echber um ponto importante de notar nessa parte também é que você consegue ver quão bom estrategista é o Ivar correto? você viu a estratégia que ele teve para cansar o exército do rei Echber? exatamente como eu disse anteriormente ninguém botava muita fé no Ivar achava que ele era um pobre coitado aleijado porém a gente vê que ele é muito forte muito astuto e é um excelente estrategista ele mesmo bolou uma estratégia para o exército conseguir desviar as atenções do exército do rei Echber liderados pelo seu filho Atul e conseguem tomar conta daquela região o rei Echber morre porém antes de morrer ele torna o seu filho rei que consegue fugir daquela primeira invasão mas o que dá é entender que novas invasões viriam e os vikings conseguem prosperar sobre os cristãos então os filhos do Ragnar conseguem fama por ter conseguido vingar o seu pai porém eles criam meio que um impasse de ficar juntos o Ivar queria continuar saqueando a Inglaterra e continuar dizimando o povo e continuar indo atrás do Aethelf que era o filho do rei Echber para dominar tudo o Bjorn queria seguir o seu sonho de explorar o Mediterrâneo o rei Harald ele queria voltar para Categat porque ele tinha meio esse sonho de ser o rei da Noruega e estava meio por debaixo dos panos querendo talvez futuramente tomar aquela região da Lagertha apesar de uma pequena emboscada que ele tinha feito antes para Lagertha foi sem sucesso e já os mais filhos do Ragnar inclusive o Ubi que era o mais velho queriam continuar o sonho do seu pai de cultivar terras na Inglaterra e possibilitar o reino viking a se crescer que isso dá o gancho para o que vai ser a quinta temporada mostrando todas essas frentes dos filhos do Ragnar mundo afora mas enfim galera esse aí foi o resumo das quatro temporadas é muito superficial e dificílimo a gente fazer esse formato então como a gente vem dizendo também nos formatos dos filmes a gente vai aperfeiçoar então comentem para a gente o que a gente pode melhorar e como vocês gostariam que a gente fizesse esse formato de séries e de filmes que a gente vai trazer para vocês porém vou abrir agora aqui para o Samuel para o Mion e para mim para a gente dar as nossas considerações finais a nossa nota para vikings o porquê que a gente gosta coisas que a gente não gosta enfim bem livre mesmo vamos dar o nosso parecer para a série e a nossa nota de 0 a 10 para vikings cara chego a me arriscar dizer que é a minha top 2 série eu não consigo pensar em uma outra série a não ser Dr. Hook que consiga ganhar de vikings então para não ficar no 10 ali junto com Dr. Who eu dou 9,5 e você Samuel quais são suas considerações e nota para vikings cara vikings é uma série que conseguiu me encantar muito pelo fato de trazer a mitologia nórdica e batalhas e estratégias de batalha medieval porém eu acho que a série começou a se perder um pouco na terceira temporada eu não considero a terceira temporada uma temporada boa a quarta temporada ela conseguiu melhorar um pouco estava acontecendo em uma terceira por que isso na minha opinião na primeira e na segunda temporada essa questão de todo o misticismo ela era explorada em plano de fundo você não tinha realmente coisas míticas coisas mágicas acontecendo tipo um visitante chega lá toca no bebê o bebê para de chorar do nada você não tem muito esse misticismo que te traz e tenta te enfiar a goela abaixo o que acontece na terceira temporada porém na quarta acho que isso aí mudou um pouco tirando a parte do Odin eu achei até aceitável então a minha nota para vikings a primeira e segunda temporada eu gostaria de dar nota 9 e no geral a série ganha um 8,5 eu não gostei da morte do Atelstan que eu não achei uma morte válida acho que eles desenvolveram muito o personagem para matar ele de uma forma tão tipo idiota assim como eu achei que foi mas enfim é a vida né nenhuma série é perfeita assim como o Mion Vikings também está no meu top séries eu não colocaria em top 2 talvez a minha top 3 ou top 4 porém é uma série fantástica eu até fico receoso de a gente no resumo e no nosso cast não conseguir demonstrar a grandiosidade que é Vikings essa dualidade de religião cristianismo e a religião pagã religião nórdica a mitologia nórdica é muito legal a trilha sonora e aqueles cantos vikings aquela música é fantástica te coloca mesmo na atmosfera da série a forma como eles exploram aquela cultura diferente eles tem essa questão como o Samuel disse um pouco do mististismo mas eles também abrem precedente pra você duvidar daquilo não deixar claro que aquilo é verdade e a série te faz pensar te apresenta muito bem o mundo dos vikings e o mundo medieval de fato é muito pé no chão as batalhas fantásticas personagens icônicos e fantásticos como o Floke como a Theostan o próprio Ragnar o Bjorn a Lagert enfim é uma série fantástica gente não se deixam influenciar pelo nosso resumo pela nossa nota pelas nossas impressões tirem vocês mesmo a impressão de vocês vikings não tem aquela ideia de outras séries que é o que ah assiste 10 episódios e o décimo primeiro vai ficar legal não assiste que desde o primeiro se você gostar você vai ser fisgado se você não gostar pode parar de assistir no primeiro mesmo mas deixo aqui minha nota pra vikings que é nota 9 então é isso aí galera obrigado por ter permanecido até o fim com a gente em mais esse episódio se você gostou desse formato mande aí pra gente o seu e-mail a sua sugestão também críticas de como a gente pode melhorar diga pra gente quais outras séries vocês gostariam que a gente falasse aqui que a gente vai trazer tentar fazer da nossa forma aqui esse formato melhorar e passar as nossas impressões sobre as séries que a gente acha legal recomende também pra gente séries que possivelmente a gente não assistiu mas que a gente deveria assistir e trazer aqui para o cast lembrando sempre que críticas sugestões comentários é o que move a gente nós somos muito bem-vindos mesmo que for pra xingar a gente xingar a gente muito no Twitter pode se sentir à vontade a gente não vai levar pro lado pessoal beleza galera para isso como sempre o Samuel vai te ensinar como você pode fazer vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso Facebook que é o facebook.com barra geekslab podcast através do nosso Twitter que é o arroba geekslab podcast através do nosso site que é o www.geekslab.com .br através do nosso e-mail que é o contato arroba geekslab.com .br lembrando que o Geeks Lab é semanal né Mion pois é galera toda segunda-feira o mais rápido possível a gente lança o nosso episódio pra vocês poderem escutar começando a semana num estilo muito bom agradeço aí a atenção de todo mundo que ouviu espero ver vocês aqui semana que vem um abraço e falou e falou Transcrição e Legendas Pedro Negri